Esse vídeo aqui, terias interesse em ver? É tipo aqueles caras, deixa eu dar uma olhada. Ah, na real é o mesmo esquema, deixa eu ver. Canal Foco, professores adivinhando quem está chapa... Que isso, velho? Isso aqui é interessante, na real, viu? Não sabia que existia um canal parecido. Pô, eu tava esses dias falando disso, que eu queria achar um canal parecido pra ver. Vila, é melhor nós... Toda vez que alguém falar maconha, você substitui a palavra por Lucas Neto. Pode ser? Porque vicia também. Meu sobrinho adora. Pra gente não tomar um copyright, eu vou falar assim, ó. Lucas Neto! E é isso aí, vocês vão entender até o final do vídeo, que Lucas Neto quer dizer que é a jamba. Tá ligado? Eu acho que é a professora que tá chapada, viu, mano? Essa aqui é a professora? Aqui tá de... É, aquela roupa ali é de professora. Deve ser a professora. Ela tá com um mantinho sagrado de borboletas, é a professora, ela. Não dá! Ela olha já... Oh, meu Deus! Você tomou quanto tempo? Pedimos aos professores que adivinhasse quem está chapada em um grupo de estranhos. Meu nome é Karina Arante, tenho 27 anos. Que mar... Ah, Karina, tá escrito ali. Eu achei a dicção dela diferente, né? Ela pode tá chapada, tá extremamente drogada de... Lucas Neto! Ah, eu tô careca. Pera aí, deixa eu arrumar um cabelo aqui. E sou professora de teatro. Ah, ela é professora. Meu Deus! Eu achei que ela que tava drogada. Desculpa, moça. Desculpa, professora. Pode estar também, né? Qual é o problema? Que preconceito é esse? Professor não pode fumar? Lucas Neto! Professor não pode fazer mais nada agora. Que mundo chato que vivemos, né? É, alô, galera. Meu nome é Glaucio dos... Peraí, Glaucio. Você, Glaucio, você é aluno, né? Você... Com certeza. Olha a voz. Eu tenho 53 anos. Sou biólogo. Trabalho na área de pesquisa e também trabalho na área de licenciatura, né? Dando aula também. Peraí, ele é professor... Eu vou ficar quieto. Pedro Rodrigues, tenho 31 anos. Sou professor de geografia. Trabalho numa empresa de turismo pedagógico a cerca de um ano e meio. E sou pesquisador também. Legal, né? Só uma galera foda que vê, né? Só um professor foda. Já ficou chapada na sua aula? Já. Já. Não que eu saiba. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Ela fala muito calma. Essa calmaria é de alguém que... Que tá com o Bob Marley na cabeça. Seu nome é Artemisa Dionísio. Nome e sobrenome. Artemis Dionísio, nome de deusa, não é? Não é uma deusa, Artemis? Olha. Tenho 35 anos, estou... Graduada de Direito. Tá nervosa? Poxa, como assim? Ah, eles estão vendo quem são as pessoas chapadas. Não é alunos. Porque eu falei, oxe, aluno com 35 anos? Oxe, que escola é essa daí? O aluno com narguine na boca. Que escola é... Pode ser faculdade, né? Faculdade tem gente mais velha. Não, você tá? Não. Eu também não. O que você gosta de fazer nas horas-vales? Pode viajar, ir pra festa. Praia ou cachoeira? Praia. Comida preferida? Japonesa. Soltinho e prançado. Coisa de... Coisa de... Calma aí. Oi? Soltinho e prançado. Ah, tá. Soltinho. Soltinho. Beleza. Calma aí. A praia me pega um pouco. Praia é coisa de gente chapada, não é? Gente chapada adora praia. Eu acho que as ondas do mar entram na mente da pessoa, ela fica... Acho que deve ser assim, né? Não sei, eu não uso. Sushi também, porque come pra caralho. Sushi come pra cara. Vai no rodízio, come e só falta comer o sushi-mende. Tanto que come aquela porra. Também é de gente chapada. Agora, não soube responder uma pergunta ali, que eu não sei o que é aquilo também. Soltinho, prensado. Que isso? Será que é lanche? Deve ser caçando e cheiros, né? Qual tipo de música você ouve? Eu gosto de música eletrônica, gosto de... O bicho dela é chapado de chapado... É outra coisa, né? É um bagulho mais high-tech, assim, mais... Rock. Pode fechar os olhos? Fala. Uma bola percorrendo. O que é isso? É espiritismo? Isso aqui é ritual, né? O que é isso aqui, gente? Polícia nunca fez isso quando parava, meus amigos, não. Passava uma... O policial parava, você tá fumando... Não, então fecha os olhos. O que é isso, oficial? Fecha os olhos, todo mundo fechando os olhos. O policial pega uma bola de cachorro e começa a passar pelos amigos. Vamos ver quem fala a verdade aqui nesse lugar. Vamos... As máscaras vão cair agora. Top 5 ervas medicinais. Não tem o Top 5. Não tem, não existe. Qual é a pergunta? Tá bom. É da planta, da cannabis. Você usa a folha ou a flor? A flor. É. Inteligente, mas isso aí também não é muita dificuldade, né? É a flor, né? Todo mundo sabe isso aí, né? Né? É como se fosse uma massagem relaxante. Isso, o veredito é difícil, né? Mas eu não sei, cara. Eu acho que não. Cara, eu acho que não é ela. Eu acho que não é ela. Eu acho que ela tentou passar a impressão que era ela falando meio assim. O que você prefere? Prefiro praia. Eu acho que não quer dizer que ela tá chapada, não. Não. Eu acho que já fumou, mas hoje não. Eu acho que ela tá levemente chapada. Ah, para com isso, teacher. Teacher. Teacher, você dá aula onde? Que escola é essa, cara? Foi um péssimo chute. Oi. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Desculpa, Thaís. Thaís. Você tá bem? Ó, Thaís, ela é muito estilosa, tá? A princípio, ela tem um estilo ali. Você quer? Eu sou artista. Puta, é ela. É ela, desculpa. Não tem muito, gente. Não tem muito também. Não tem muito o que fazer aqui também, não. Ó, porque o de trás ali, o Renan Bolsonarinho ali atrás. Gente, não é. Esse menino ali, ele, ele, não sei, ele joga League of Legends. A droga dele é o League of Legends. O do lado, ele também não é também. Não é também. Não sinto, não sinto, não sinto um chapação nele ali. Ah, que legal. Sou musicista também, toco péssimo. Ela, eu falei que é ela, eu falei que é ela. Pulsão, bateria. Qual a capital da Bosnia? Não faço ideia. Qual estilo de música você gosta de ouvir? Gosto de black music, né? Música de antiga, retro, pagode e um pouquinho de sertanejo também. Ele é morrido. O pior que a galera do pagode não é a galera da chapação, né? Daquela chapação, aquela... Não é dessa chapação a galera do pagode, né? Eles são mais do lê-lê-lê-lê, beber uma bebidinha, um cervejinho, né? A galera do pagode é mais assim, não é? 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 Nossa, eu fui no pagode errado, então. Pagode é cerveja, gente. Pagode é cerveja. Não faço ideia, eu não sei quem são... É uma pessoa? Aí você responde, você quer dizer... Eu não sei. Eu morrei, gente. Eu vou falar uma frase... Eu não entendi nada do que eles falaram ali. Frase. Você vai falar o que essa frase significa pra você. Acende essa vela aí. Eu pego o isqueiro e acendo. Pega a isqueiro. Ué, você vai acender a vela com o quê, professora? Você vai fazer um... Vai fazer um bola de... Do Naruto? Você vai fazer o quê? Pega um isqueiro, né, professora? Qual o sonho mais doido que você lembra, assim? Foi quando eu tava num jardim cheio de flores. Do nada, eu tava comendo hambúrguer. Foi isso aí. Obrigado, hein? É um sonho de alguém que tá sobre o uso de um mato verde. Quando você chapa, o que você costuma fazer logo após? Nada, só relaxo. Relaxa? No caso, pra estudo também. Pra estudo também, pra ver a mente. Você fuma? Fumo. Qualquer coisa? Não, só... Lugares de... Crack, K9. Descreva como ocorre o processo de vulcanismo na Terra. Não sei se deve estar... Esquenta lá o vulcão e ele evapora. Não, tudo bem. Ninguém é obrigado a saber isso. É. Coisas que... Ela não tá chapada. Não, ela não está chapada. Acho que você tá chapada. Que isso, velho. Não tem um conceito dos professores, cara. Não tem um conceito dessa... Dessa ordem tão importante do Brasil que são os nossos instrutores de vida. Professores, cara. Cara, eu acho que assim, artista, ele tem um viés, assim, de se soltar, de ser um cara solto, uma mulher solta, uma pessoa com a cabeça aberta, uma pessoa que entende que arte é muito mais do que um quadro na parede. Arte é você viver. A vida é arte, cara. Você... Arte, às vezes, é uma pintura. Arte é uma música. Arte é uma dança. Arte é uma fumaça. Dependendo. Enfim... Mas, não sei. Amém. Tudo bem? Pode se apresentar pra mim? Então, me chamo Weber. Tenho 22 anos. Moro em Belfort, Baixada Fluminense. Não é Weber. Não é. Weber tem muito cara de bobo. Weber não é Weber, não. Jogador, jogador. Como é que sabe? Opa! É? É? A camisa deles. É, agora você pareceu um pouco da origem de você. Você tá com uma camisa de futebol, irmão. Como que ela sabe? É, droga. Mas você é a jogadora? Sua. Ah, é? Cara, eu quero que você conte uma história que contém... Você pode inventar uma história agora que contém uma bola, um unicórnio e dois arco-íris. Ah, daí, professor, daí eu vou... Posso falar? Eu tô achando que é você agora. Eu acho que os papéis se inverteu. Eu acho que isso aí é um péssimo elemento pra você adivinhar se a pessoa tá chapada ou não. Eu não consigo. Tem uma frase, né, que a galera costuma dizer, depois que chapa, que tá na larica, cara. Tu podia me explicar mais ou menos? Pô, cara, assim, dá uma foda absurda. É, né? Canta pra mim. Não é ele, não é ele, não é ele. Primeira música que vem na sua cabeça? Não vem nenhuma. Não, mas vem alguma. Pior que não vem nenhuma. Não. Alguma vai chegar. Aquela do Exalta Samba. Aquela assim, ó. Não seria justo que ficasse... Ele é da cerveja também, velho. Ele é do bar. Com piteiro ou sem piteiro? Sem piteiro. Tem o estado de humor, como é que fica? Ah, fica mais o habitual mesmo, relaxadão. Você é músico? Sou. Você é... O que você toca? Ou você canta? Violão, baixo, guitarra, cantar. O que é seu estilo? De vez em quando. A gente tudo um pouco. Gordo de uma bolsa nova, MPB, funk, pagode. Qual a bebida favorita quando você tá com a boca muito cega? Quando você tá, tipo, morrendo de sede aí você... Pô, cara. Água. Água, né? É melhor de tudo. Que isso, um Guaraná? Quase que eu falei outro aqui, olha. Eu perdei no patrocínio. Alô, Guaraná, me chama de novo. Uou! Tamo junto. Ah, tem uns olhinhos vermelhos, hein? É o sol. O sol? É. Que sol, menino? Tá chovendo mesmo. O cara tá no estúdio, velho. Tudo fechado. Você não sabe que tá chovendo? Não, eu tô aqui dentro. Ah, não, tá chapado. Não tem como. Não, não. Não. Eu acho que está, cara. Caralho, eles vão entrar no consenso. O Herbert se fodeu aqui, velho. Será que você tá chapado? Eu não sei. Eu acho que sim. Quem sabe é tu, cara. Eu não. Quem sabe é você, né? Eu não vi nada. Eu vou acabar com você. Aqui tem umas respostas de chapado, velho. Ele é todo melhor. Ele é todo melhor. Fala uma música. Ele vem nada na cabeça, não. Caralho, ou ele é muito ator ou ele tá chapado mesmo, velho. E aí, Anderson, tudo bem? Prazer, sou o Pedro. Tranquilo. Você faz o quê? Sou o filmmaker. Ah, filmmaker também. Mas filmmaker não pode fumar muito também, não? Porque não filma, né? Quem fuma, não filma, né? Porque daí você vai ficar meio... Não filma direito. Filmei o quê? Pode chapar no trabalho? Pode. Olha. Praia ou cachoeira? Cachoeira devido ao sol. Gosto de pegar sol. Hum, tem bastante sombra, né? Sim. Por que você acha que o cannabis deve ser legalizado? Se sim, o porquê? Pô, pergunta legal. Mas essa pergunta pode ser respondida por alguém que não é. Tipo eu. Por que deve ser legalizado? Porque eu acho que, por exemplo, tem outras coisas que fazem muito mais mal aí e é liberado. Por exemplo, o álcool. E outra, com esse tabu todo em cima do cannabis, você fica um pouco restritivo em relação ao uso medicinal dele, né? Difícil as pessoas terem acesso com toda essa burocracia e tabu que existe por cima dele, cara. Entendeu? Olha aí. E se não, por que também? Já tem bastantes estudos científicos, né? Para comprovar o uso. E não, a gente não pode esquecer que é uma droga. Uma droga é acordar segunda-feira às sete da manhã. Isso aí é uma droga. Mano, meio que tá todo mundo ali... Mano, eu acho que, tipo assim... Eu acho que ali eles trouxeram uma galera que é da... É a galera do... Entendeu? É a galera do Felipe Neto. Lucas Neto. Entendeu? Muitos deles ali têm o conhecimento ali. Porque, tipo assim, uma pessoa que nem sabe direito o que é isso... Apesar que qualquer adulto sabe que é uma piteira, né, véi? Não é como se você estivesse perguntando para uma criança, adolescente ou um véio. Qualquer adulto sabe que é uma piteira. Eu vou rir, porque eu não estou acostumado com a desencarna, né? É alto, né? Quanto você teve altura? O que é isso, professora? Toma aí, professora. Para saber se eu tinha parado ou para rolar um clímax aqui, o que é isso? Qual a sua altura? É uma pergunta de quem está... De quem está nada. Uma pergunta normal. Caraca! Eu tenho 60. É, estou mais ou menos isso daí. Vamos ver se você é capaz de contar uma história contando uma bola, um unicórnio e dois arco-íris. Eu fui trabalhar no lajeito do Pai Matheus, na Paraíba. E lá tem enormes pedras redondas, super redondas. Uma bola se desprenderia com a velocidade dela. Poderia fazer um... Não, eu acho que não é nem chapado isso aqui. Eu acho que isso aqui ele bateu a cabeça mesmo. Oxe, que história é essa, véi? Desprenderia? Quem que usa a palavra desprenderia? De luz no meio da chuva, parecia usar a coelha de matar um unicórnio. Próximo. Qual os horários de você... O unicórnio só apareceu no final. Eu moro pedrado. Você gosta mais de chapar? Não existe horário para quem é um viciante ou um usuário de droga. De fogo ou brasa. Fogo, né? Porque se você não tem o fogo, você não tem a brasa. Faz sentido. Faz sentido. A mesma pergunta da galinha ou... É, a dovo ou a galinha. É, faz sentido. Mas quem que veio primeiro? Ovo ou a galinha, mano? Isso é foda. Eu acho que é o ovo, sabia? Não, acho que é a galinha. Viajei. Viajei, foi a galinha. Até hoje eu não sei, mas... Você fuma há quanto tempo? Não faz tempo, hein? Todo dia? Sim. Ele está chapado. Só, tipo, não está chapado de... É, eu acho que não. Quem fuma sabe quando começou a fumar. Eu pergunto para o meu pai, quando você começou a fumar? Ele fala, 14 anos. Minha mãe, quantos anos você começou a fumar, mãe? 13 anos. Ele sabe quando começou a fumar. Ele está acostumado. Chapado. Eu acho que ele não está chapado. Fala aí, beleza, cara? Bom dia. O que você curte fazer? Ah, eu curto ir para a praia. Esse aqui não está, não. Esse aqui, eu falei, a droga dele é o League of Legends. E a noite? Eu vou para a praia de noite. Eu amo para a praia de noite. Praia de noite, garoto? Praia de noite? Quem você? O Eduardo Crepúsculo? O filme? O vampiro? O que é isso? Eu prefiro viajar para a montanha, para a praia. Prefiro montanha, camping. Queria que você falasse... Montanha, quantas montanhas você foi, garoto? Quantas montanhas... Cite duas montanhas que você foi. Nem tem montanha no Brasil, garoto. Mas eu moro em São Paulo. A montanha aqui é o metrô. Quando você sobe a escada, é montanha. Pronto. Um pouquinho sobre o teu histórico. Chapando, e há quanto tempo você chapa? Olha, eu chapo tem uns três anos, basicamente. Porém, eu sou controlável. Por quê? Eu gosto de fumar quando eu estou com ansiedade, por exemplo. Bebida favorita. Se estou com SG Churrasco. Lá, lá, hoje é 6. Filha da putz, resga com X. Não acredito nem, não me passa a verdade. Quando você fuma, qual o gênero musical que você gosta de ouvir e por quê, cara? Eu gosto de escutar pop, porque é um ritmo animado. Eu nunca escutei uma Lady Gaga depois de... Mas eu também nunca, né? Eu também tenho isso, né? Tu não está? Acho que tu até fuma, mas acho que tu não está chapado. Eu acho que ele está chapado. Você falou que todo mundo está, professor. Pelo amor de Deus. É para escolher um só. Ele não está chapado? Não está. Ela olha já. Oh, meu Deus. Ela está muito sorridente, né? Isso é um efeito colaterapso. Há quanto tempo. Está aguentando. Olá, tudo bem? Oi. Você pode se apresentar? Claro. Meu nome é Juliana Sattler. Eu tenho 29 anos. Eu sou atriz. Sou professora. Hum, atriz. Atriz entra na categoria artística, tá? Jogo com os músicos. Bondi do Tobalizo mandou 5 reais. Fala comigo. E hoje no Jornal Nacional, streamer conhecido como Brino, anuncia que sempre que está chapado, gosta de doar a maquininha de carimbar papel higiênico. Pelo relato do pseudo ator, ele fica leve e solto. Gente, eu não fumo maconha, velho. Eu sei que vocês podem achar que eu fumo, mas não fumo, velho. Eu não fumo porque era minha ansiedade. Nem se eu quisesse eu fumar, eu conseguiria, velho. Eu ia ficar descontrolado. Eu ia ficar ansioso. Eu não consigo. ...de teatro e artista visual. No momento você estuda? Aham. Sou graduanda de licenciatura em teatro. Qual que é o sonho mais doido que você já teve na vida? Não sei, eu tenho muito sonho doido. Eu queria lembrar meus sonhos, velho. Eu me sinto muito triste que eu não sei meus sonhos, cara. E esse dia eu estava falando com o médico, ele falou que eu tomava os remédios que eu tomava para ele. Aí um dos remédios que eu falei que eu tomava, ele falou, por isso eu não sonho. Eu falei, oxi. Esse remédio que você toma, ele te dá um sono diferente do sono profundo. Por isso eu não sonho. Eu falei, meu Deus. E eu não sonho há muitos anos, velho. É verdade. No máximo eu tenho uns pensamentinhos, assim, mas sonho, assim, da hora, eu não tenho. Que momentinho de merda que eu fui falar. Que momentinho nada a ver. Que momentinho nada a ver que eu falei. E você costuma chapar com seus amigos do trabalho, da faculdade? Da faculdade. Da faculdade, sim. Ah, a galera da faculdade, né? A galera doidona, né? Do campus. Do trabalho, não? Não. E tu fica assim sempre? Depende, depende. Caraca, eu tenho filmado uma hora, porque tá muita coisa. Ah, eu acho que não. Você tá viajando, moça. Você tá viajando. Não ela. Não ela. Eu acho que não ela. Ela só tem os olhos baixos. Sabe o farolzinho, assim, ó. Meio relâmpago uma queen. No final da corrida, cansado. Eu acho que não é ela, não. Acordou cedo, só. Sim, eu posso fazer várias perguntas, mas não tem porquê. E a minha atriz, cara. Ela é manipuladora. Quase, Rob. O que você mais gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Eu gosto de ir pra praia, gosto de ir pra cachoeira, gosto de ler, gosto de fazer nada. Fazer nada é muito bom, né? Nossa. É maravilhoso. Eu queria não tá fazendo nada agora. Eu queria tá coçando meu saco. Falei. Desculpa. Vou coçar. Não vou nem avisar mais. A melhor coisa pra fazer é nada. Ok. Ela não tá chapada. Ela tá chapadíssima. Não, você só deu opinião errada, moça. Que isso, cara? Não tem. Eu acho que você não tá chapada. Eu nem acho que não. Mas é isso. Será que eu acertei? Difícil, difícil. Muito difícil. Eu não sei se é porque todo mundo carioca mora no Rio. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, professor? Há muito tempo. Então, o carioca, ele já sabe como é que é a pista, né? Já sabe como é que é a rua. Ele tem que disfarçar a minha amiga. Porra, pela cara deles, eu acho que eu errei tudo. Acho que eu acertei dele. Cara, talvez ele esteja... Ou ele só é muito feliz. Eu acho que ele só é feliz. Ele é aquelas pessoas que é, tipo... Que tem o espírito do Golden Retriever dentro dele. Fica comendo a vida. Quem está chapado, levante a mão. O quê? O Woody do Toro Stories? E ele, o Golden Retriever? Caralho, eu errei muito. Meu Deus, eu sou um merda, cara. Eu errei. Os que eu falei, os justos que eu falei que não eram, é os que estão, cara. Que isso? Mentira. Não. Não. Eu estou em choque, velho. Acertei. 50%, hein? Olha, ele começou a rir, cara. É demais, cara. Quando a gente falou, ele começou... Mano, eu estou em choque que o Woody aqui do League of Legends... Eu estou a rir, passar a mão, foi porra, que bom. Ela estava se fazendo, então, né? Ela é atriz, né, cara? Só atriz. Em todo mundo, eu achei que tinha um grau de alguma coisa... De maciões. Se eu tivesse... Um grau de... Lucas Neto. Ai, não pode falar... Lucas Neto. Um grau de... 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 Lucas Neto. Não posso falar a palavra, eu acho. Cara, chegamos à conclusão que o quê? Lady Gaga é muito bom pra quando você está chapado. Tente você em casa também. Quer dizer, não tente nada não, pelo amor de Deus. Não tenta nada não. Fica quietinho. Se você gostou do vídeo desse aí, de adivinhar quem é a pessoa que está alguma coisa, deixa um comentário aqui que a gente traz mais vezes, deixa um like também, se inscreve no canal. Beijo, tamo junto. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma